Pessoal, olha só hoje a dupla perfeita aqui com vocês. Quer dizer, nós vamos saber se é essa dupla perfeita mesmo quando acabar esse jogo que nós inventamos aqui. Ai meu Deus, hein? As pessoas sempre estão vendo na Eli que a gente anda juntos, pra cima e pra baixo, que nós temos uma sintonia muito boa, realmente eu acredito nessa sintonia. Mas o grande teste vai ser agora, meu amor. Ixi, o grande teste? É o grande teste. Porque inventar, a produção inventou aqui, de nos testar pra saber se a gente sabe mesmo vários detalhes um do outro. Um quiz entre o casal. Ou seja, se eu errar, eu tô ferrado. Você tá ferrado. E aí depois a gente corta e depois discute. Não dorme na cama, vai pro sofá. Entendeu? É assim que funciona, viu gente? Brincadeira. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui, ele tem algumas perguntas. Vamos lá, vai ser fácil. Você tá preparado? Bora, bora. Ai meu Deus. Então tá. Bom, gente, essa é fácil. Qual é o meu prato predileto? O prato predileto? É estrogonofe? Sim! Você merece um beijo? Não, só no final. Pra ver se acertou tudo. Isso, acertou. Um ponto pra você. Estrogonofe. Ai, detalhe. Quem é a pessoa que faz o melhor estrogonofe do mundo? Euzinha. Eu. Vai. Qual é a nossa música? Essa é fácil, gente. Não, tudo bem. É. A gente poderia falar várias músicas, mas tem uma que marcou muito, que foi bem no início do nosso namoro. É verdade. Eu lembro até onde nós estávamos, dentro do carro. Não, eu já não lembro. É, eu lembro esses detalhes. Aí, eu trouxe o CD dessa linda cantora, que é a Shakira. É verdade. E nós tocamos a música Orros Assim. É isso aí. Orros Assim. Orros Assim. Não sei se falar todo espanhol. Como los que tenes tu, esses Orros Assim. Ah, depois eu canto pra você, gente. Mas é essa? É essa. Acertou. Ponto. Bom, gente. Essa eu quero ver. Vamos lá. Qual é o meu hobby? O seu hobby? Tá nervoso. Tô sentindo que essa ele não sabe. Agora eu quero ver. O seu hobby? Ó, presta atenção, gente. São 15 anos juntos. Se ele errar, eu faço o quê? Não, calma. Calma? É, o seu hobby, né? Meu hobby, amor. Meu hobby é aquilo que eu gosto muito de fazer. Ai, cara. Você tá nervoso. O seu hobby? Não, ferrou. Ele não sabe. A produção, ele não sabe. O seu hobby? Vai, ele ir? Calma aí, calma aí. A ir ao cinema. Ele ir? Não. Não, olha a parte da recepção agora. Não, não. Você não gosta disso no cinema? Não, eu gosto disso no cinema. Mas aquilo que eu mais amo na vida. Paixão, paixão, hobby. Viajar? Para. Para que eu acho que eu vou enforcar. Ir ao jogo do corinthiano. Corinthiano. É motivo de muita briga, inclusive, nesse casal. Ele não gosta que eu vá no jogo, apesar dele ser muito corinthiano. Não, eu sou muito corinthiano, mas adoro o estádio também. É, mas ele não quer que eu vá no jogo. Então, ó, torcida corinthiana, é meu favor, tá? Sou maloqueira, gosto de jogo e corinthiana sofredora. Ou seja, ele errou. Você errou? É, e se você sabe o meu hobby preferido? Sei. O que? Se você trocar o que você escreveu, aí eu vou olhar. Vamos lá. Ler. É, eu gosto de ler. Tá bom, então qual é o meu prato favorito? Calma, eu sei também, gente. Você está indo muito rápido. Você perguntou do seu hobby e agora já do seu prato. Ah, é, eu quero saber se está tão afiada. Não, não, não. Antes do seu prato, deixa eu pensar um pouco, ganhar tempo. Eu tenho a minha pergunta. É. Qual é aquilo que me dá mais pavor, que eu tenho medo? Ah, isso é fácil. É animal, inseto. Formiga. Ele acertou. Não é? Gente, calma, deixa eu explicar, senão vocês vão achar que eu sou meio doida, né? Eu tenho medo mesmo. Eu não tenho medo de cobra, de aranha, de qualquer coisa. Mas formiga. Coitadinha, né? Não, coitadinha não, porque uma pequena formiga pode fazer um estrago no seu corpo. Quando eu era criança, lá no sítio, eu pisei no formigueiro. E você sabe disso, então vocês vão me entender, né? Aí aquelas formigas começaram a subir no meu corpo, porque eu, ó, me joguei num lago, pra todas as formiguinhas saírem. Ou seja, criou um trauma no corpo. Então, deixa eu falar de trauma. Então, qual é a minha maior aflição? Eu tenho duas aflições. Você sabe? Aflição? É. Você tem aflição de tudo, Elidio. Não, não, de tudo não. Tem sim. As duas maiores. Não, você... Olha, até minha boca quase mudou já. Não sei. De pensar. Aflição? Agora me pegou. Talvez de raspar a unha, sim? É, unha não é uma delas. Você já tá com aflição? A cara dele com aflição. E um tem a ver com a sua profissão, né? Dentista. Ah, verdade. Motorzinho. Ai, ai, ai. É, verdade. Mas fugimos do roteiro, vai. É, fugimos do roteiro. Corta. Volta. Eu tenho que perguntar. Agora, a sua. Gente, eu tô gostando dessa história. Eu vou testar esse homem aqui. O filme que eu mais gosto. Ah, não vale. Vale, vale, vale. Vale, você gosta de milhares de filmes. Os mais besteiróis, né? Não, vergonha de contar isso pra eles. É o que eu tô pensando? Um que eu já assisti dezenas de vezes. O de besteira? É, uma comédia, né? Não, gente, é muito bobo. Não, não, eu acho que você tá pensando em outro. Você vai passar vergonha. Você tá pensando em outro. Pode falar? Pode falar? Você tá pensando em outro. Gente, o que eu sei que é um filme muito bobo, que ele gosta e eu não consegui assistir uma vez sequer até o final, é o Top Gun. Não, eu gosto desse filme, mas não é esse. Ai, que vergonha. Mas não é esse, não. Não, não. Não deixa ninguém saber. Você não sabe, então, o outro filme? Não. Porque eu já assisti várias vezes. Ah, pera. Ai, sei. Com Ben Stiller. Ah, tudo bem, acertei. Eu sei qual é o filme. E o outro ator. Entrando numa fria. Entrando numa fria. É verdade. Ah, não, esse é bom. Boa, boa. Um, dois e três. Tá, agora eu. Esse é tão romântico. Ixi, eu lavei. Olha o meu coração. É, vai, vai. Eita, não deixa ver. É o seguinte. Local, local, onde exatamente nós estávamos no primeiro beijo dado. Ah, eu já sei. É no Sky e no elevador, né? Gente, fala. Ó, outro dia eu chamei de Prisimpo Encantado. Não, não exagere. Pra você lembrar. É, não, não. Não vou mesmo chamar mais, porque você errou umas perguntas aqui. Mas você lembrou do nosso beijinho. Ai, não, não. Gostei agora. Ele lembrou. Tá, eu tenho mais perguntas aqui. Ah, então tá bom. Já que você falou de primeiro encontro. Meu primeiro encontro que você até hoje me enche o saco. Como é que eu estava vestido? Horroroso. Ele estava, quer dizer, né? Que ele estava vestido horroroso. A roupa era normal. Mas quando você vai para o seu primeiro encontro, o que você imagina que a pessoa vai fazer? Se arrumar, né? Ficar todo lindo. Para me ganhar, para me conquistar. Chega o senhor e lhe correr a filho. Com um tênis laranja desse tamanho que quase eu não consegui enxergar. Um moletom. Não era um moletom. Era uma blusa de lenda. Era um moletom muito feio, que não estava legal. E uma calça jeans. E cheguei atrasado ainda. E chegou atrasado e deixou uma dama esperando, entendeu? É que eu estava gravando na rádio e... Ai, não deu tempo. Para chegar no horário. Pois é. Mas cheguei, né? É. Não foi legal esse encontro. Não, foi ótimo. Não, não foi legal. Foi legal. O outro foi legal. O outro que teve um beijo dentro do elevador, gente. Aí o negócio foi romântico. Eli, tudo bem. Perdi, né? Você perdeu. Mas você errou uma. Ou seja, acho que dá para te perdoar, né? Claro, sempre. E nós mostramos para os nossos amigos que nós temos uma grande sintonia. Inuidade, ó. E eu tenho certeza que a partir de agora eu poderei ir em todos os jogos do Corinthians por causa desse erro. Certo? Não, pode ir, pode ir. Epa. Eu vou junto. Beleza. Obrigada, amor.